A quanta espera desde as frias madrugadas Pelo remédio para aliviar a dor Este é teu povo em longas filas, nas calçadas Amém, diga pela saúde, meu Senhor O que é que todos tenham vida Pura e o povo nessa noite se encerra Que até nos sobe e nos reforça nessa vida E que a saúde se refunda, chove a terra Há tanta gente que ao chegar aos hospitais Fica sofrer sem leito e sem meditamento Olha, Senhor, a gente não suporta mais Filho de Deus com esse indigno tratamento Do que é que todos tenham vida Pura e o povo nessa noite se encerra Que até nos sobe e nos reforça nessa vida E que a saúde se refunda sobre a terra Ah, não é justo, meu Senhor, ver o teu povo Em sofrimento e privação quando há indígena Com tua força nós seremos um novo novo Com mais o que está mais alto e mais beleza Do que é que todos tenham vida Pura e o povo nessa noite se encerra Que até nos sobe e nos reforça nessa vida E que a saúde se refunda sobre a terra Para a saúde já é quase escuridão Fica sofrer nessa noite, meu Senhor Tu que encerraste do teu povo a aflição E que deixeste pra curar a sua dor Do que é que todos tenham vida Pura e o povo nessa noite se encerra Que até nos sobe e nos reforça nessa vida E que a saúde se refunda sobre a terra Ah, que alegria ver quem cuida dessa gente Com a compaixão daquele bom samaritão E que se converte esse trabalho E que se converte esse trabalho na semente Com a compaixão daquele bom samaritão Ah, meu Senhor, a dor do irmão é a tua cruz Seu é nossa força, nossa luz e salvação Queremos ser aquele toque, meu Jesus Que traça o multifrudo este nosso irmão O que ele é que traça e todos tenham que estar Durante o fogo nessa noite se encerra Que a fé nos sobe muito em força nessa vida E que a saúde se refunda sobre a terra Há quanta espera desde as frias madrugadas Pelo remédio para aliviar a dor Este é teu povo em longas filas, nas calçadas A mendigar pela saúde, meu Senhor O que ele é que traça e todos tenham vida Durante o fogo nessa noite se encerra Que a fé nos sobe muito em força nessa vida E que a saúde se refunda sobre a terra